Olá, amiguinhos! Olá, amiguias! E aí, pessoal, tudo legal? Eu sou o Palhaço Tchutchuco! E é um prazer enorme estar com vocês mais uma vez. E eu trago agora para vocês mais uma série de charadinhas. São mais quatro charadinhas dessa série que eu estou fazendo com quase todas as charadinhas que existem, tá? Vai sair muito mais vídeos aí de charadinhas para você. Espero que você goste, que você curta. Aproveite para deixar um joinha aí, deixe aquele curtir, se inscreva também no canal e ative o sininho das notificações para você receber sempre a notificação quando tem vídeo novo aqui no canal do Tchutchuco. Beleza? Vamos às charadinhas? Você está preparado? Quer queimar alguns neurônios? Então vem comigo, vem se divertir com as charadinhas do Tchutchuco! A primeira charadinha é... Por que que mulher grávida não pode descer na Estação da Luz em São Paulo? Você sabe? Tempo para você pensar! Por que ser mãe é padecer no paraíso? Próxima charadinha! Você sabe o que o cavalo foi fazer no orelhão? Orelhão, Tchutchuco? Nem existe mais orelhão! Você sabe o que é o orelhão falando nisso? Orelhão é esse telefone público que existia há tempos atrás. Primeiro foi de ficha, a pessoa colocava uma ficha para poder falar com outra pessoa e depois teve o orelhão com cartão também. Cada cartão tinha as unidades de ligação e tal. Foi muito interessante durante um bom tempo. Era o meio de comunicação de muitas pessoas esse orelhão aqui da foto. Legal? Então, é um telefone. Eu vou dar uma modernizada nessa charadinha para você, tá bom? O que que o cavalo estava fazendo com um telefone celular? Você sabe? Tempo para você pensar! O que o cavalo estava fazendo com um celular? Conseguiu adivinhar? Ele estava passando um trote. Próxima charadinha. Você sabe o que a galinha foi fazer na igreja? O que é o que é? O que a galinha foi fazer na igreja? Você sabe? Não? Ela foi assistir a missa do galo. Mais uma charadinha para você. Você sabe o que o tomate foi fazer no banco? Tempo para você pensar! Conseguiu adivinhar? O tomate foi do banco para tirar o extrato. Espero que você tenha gostado, que você tenha adivinhado alguma dessas charadinhas, porque elas são feitas com muito carinho para você, tá bom? Não se esqueça de deixar um joia, se inscrever no canal, pode falar com os amiguinhos se inscreverem também, tá legal? E ative também o sininho das notificações, que você vai saber sempre quando tem um vídeo novo aqui no canal. Então, muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, por estar junto comigo nesses vídeos. E a gente se vê já já no próximo vídeo! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus